Paragirinho! Olá! Alô, Angélica! Alô, Diego! Pessoal da Folha e Saúde da Corações Juntinho com a Jackson Arrasam! A Jackson e o Sonho e a Iluminação! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar na vez? Será que eu vou ficar de boa? Venhando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não, já desmensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sopeiro na parte, você tá batendo muito mais grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Pegasse o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija É sucesso! Muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo se beija Eu bebo se beija Cê gasta o seu batom de cereja Vai, Janinho Vai! Eu bebo se beija Eu bebo se beija Chama! E quem gostou dá um gritão Eu bebo se beija Obrigado.